Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar uma curva de nível com número específico, geralmente número quebrado. A gente sabe que geralmente as curvas de nível tem uma equidistância de 1 e 1 metro, 5 e 5, ou raramente de meio e meio metro. Então vamos supor que eu quero criar, por exemplo, a cota de inundação de uma barragem, ou por exemplo, a cota de um platô ou a cota de um muro de arremio. Então como exemplo aqui, eu quero definir três curvas de nível com essas seguintes altitudes, 760.55, 778.47 e 793.32. Então podem ver que são números quebrados. Vejam que aqui a minha curva de nível, ela está de uma equidistância padrão de 1 e 1 metro, então tem aqui 760, 61, 62, 63, 64, 65. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é gerar a superfície. Primeira análise, basilar aqui, verificar se as polilines estão com elevação. Seleciona uma poliline, vem aqui na propriedades e verifica que está com elevação. Então beleza. Você vai vir aqui em superfície, criar superfície. Lembrando que eu estou usando o template aqui do DR, do Country Kit, do Civil 3D, versão 2018. Então eu vou dar um nome aqui para a superfície, então por exemplo, terreno mesmo. Terreno, ok. Aí eu venho aqui em terreno, na tua space, definição, contornos, botão direito. Dou um nome aqui em CN, curva de nível. E aí eu seleciono todas as curvas de nível. Automaticamente ele vai criar aqui. E aí o que eu faço? Seleciono a curva de nível, botão direito, edit surface style. Para abrir essa janela. E para você definir a curva de nível específica, essa daqui, essa camada aqui, na aba display, user contorno. Desabilita ela, que eu já tinha testado antes. E deixa em uma cor, no caso aqui eu deixei na cor magenta, vou deixar verde. Ok, dou um ok. E beleza. Agora eu seleciono a superfície, botão direito, surface properties. E aí eu venho na aba análise, tá? Aí aqui no tipo de análise, eu venho aqui, ó, user definite contornos. E aí eu vou colocar quantas curvas eu quero especificar. Eu ponho 3. Clique nesse botãozinho da seta para baixo. E aí ele vai girar, tá vendo? Números aleatórios. Então aqui eu defino, por exemplo, 760.55, 778.47 e 793.32, certo? Aí eu dou um ok no botão apply, aplicar e ok. Veja o que aconteceu, ó. Tá vendo aqui, ó, que o Civil, ó, ele criou 3 linhas. Tá vendo aqui, ó, eu tenho essa primeira curva aqui, ó, né, que é a curva 760.55. Se eu colocar o mouse aqui, ó, né, ó, 760.55. Essa daqui, ó, essa segunda aqui é a 778.847, né? Ali, ó, 778.47 e essa outra verde aqui é a 793.32, né, ó, tá? Ó, 79, aqui, ó. Opa, não é essa aqui não, a 793, na verdade tá, acho que é essa daqui, ó. Vamos ver se é essa daqui. Então, 760, vai. Eu acho que é essa. Essa aqui, ó, 793.32. Se você quiser extrair, né, seleciona a superfície, extrair front surface, clica aqui, extrair objetos. E aí você só coloca, por exemplo, só quer extrair as curvas específicas, né, user contornos. Dá um ok. E aí, ó, automaticamente, ó, ele vai, se você clicar com o botão de selecionar um, o botão direito, select similar, né, opa, aqui, ó. Tá vendo, ele pega, tá? Então, fica aí a dica pra quem precisa dessa ferramenta, ok? Um abraço e até a próxima.